Não foi dolosamente, os jogadores passaram por um relaxamento muito grande, uma desconcentração muito grande dos jogos, então isso fez com que nós tivéssemos, desde o jogo contra o próprio Santos, que nós empatamos aqui, já não estávamos bem focados no campeonato, depois aconteceu a derrota por Coxa também, mas não estávamos também concentrados, se nós estivéssemos mais atentos, nós poderíamos ter tido um resultado melhor contra o Curitiba e como vai então, você colocou, foi pior ainda, então não que os jogadores tivessem feito isso dolosamente, inconscientemente eles começaram a relaxar, sem dúvida nenhuma, e foi isso aí que influenciou negativamente na produtividade da nossa equipe nesses últimos jogos. Então, acendemos a luz aí, acendemos o pisca-pisca no domingo passado, e segunda-feira começamos um trabalho muito bom, fizemos esse trabalho aí do chamamento de atenção da rapaziada para esses detalhes que eu coloquei para você, a equipe treinou muito, se concentrou muito, se focou muito nesse jogo e agora está focado no restante do campeonato, por isso é que ele fez essa grande exibição.